Está aí, Divina Lúcia, Vendedor Avanosa do Ministério da Eucaristia. Atenção, foi encontrada a chave de uma moto, está aqui comigo. Alguém que perdeu a chave de uma moto aí, ó. Valeu. Aí, Divina. Maravilha. É, Paulinho disse que vai cortar os cabelos de todo mundo de graça agora. Parabéns, Divina Lúcia. Muito obrigado a todos.